O Conselho Estratégico da Região António Padrão, por sua vez, prefere falar da época balnear, o balanço possível nesta altura? Sim, em ausência de dados mais concisos e oficiais relativamente ao balanço definitivo da época balnear, importa registar, nesta antevisão de caráter provisório, que nem sempre comentamos más notícias e, porventura, a concretizarem-se os dados e as indicações, as indicações que estão presentes, esta época balnear, em termos de afluência de turistas, terá, enfim, obtido números interessantes para a Figueira, para o Conselho da Figueira e, portanto, importa registar esse mesmo facto. Não obstante, o início do verão, as condições meteorológicas não terem sido as mais propícias, o que é certo é que, em contacto com os operadores turísticos e em contacto com os agentes intervenientes locais, nomeadamente no setor da hotelaria, e aqui o Carlos pode, porventura, dar-nos alguma achega relativamente a esse propósito, relativamente à taxa de ocupação dos agentes hoteleiros, registra-se, ou prevê-se registar-se em termos oficiais, uma taxa de ocupação, enfim, bastante superior àquela que estávamos habituados. Em contacto com os diferentes operadores, nomeadamente também da restauração, nós constatamos que os indicadores são muito positivos, o que registam também, e em consonância com, digamos, com a taxa de ocupação hoteleira, a nível da restauração, parece que esse efeito também se terá confirmado, o que de resto é, naturalmente, uma boa notícia. Neste particular, salientar também que, aparentemente, o turismo espanhol, o turista espanhol, terá, de alguma forma, regressado à Figueira, que tão importante foi desde há décadas para cá, no que diz respeito ao contributo para a economia local, no que diz respeito a dar vida à nossa cidade, parece ser que houve um incremento também significativo da parte do turismo espanhol. Não sei se será para ficar, mas que se terá registrado esta época balnear, parece que sim, parece que é uma evidência. Mas, curiosamente, não só relativamente ao turismo proveniente de Espanha. É um facto que, não tendo eu acompanhado a par e passo a época da Alinhar Figueirense, que constato, constato que turistas oriundos de muitos outros países que estiveram na Figueira, permaneceram na Figueira, o que constitui, de per si, uma novidade interessante, pelo menos, enfim, que modificou, relativamente, anos anteriores, a visibilidade daquilo que é o turismo na Figueira da Foz. Carlos Valdez, já começamos a falar da época balnear, estamos a falar do mês de agosto, ou estamos a falar de junho, julho, agosto e setembro? Vamos a falar de 15 de julho a 31 de agosto, imagina, três dias de setembro. Mas, de facto, comungo que ele tem uma época, uma mulher curta na Figueira da Foz. Portanto, nós tivemos mais gente, mais receita, mais turistas, mais dormidos e mais consumo. É verdade. Isso é inegável. Mas foi conjuntural ou por isso estrutural? A questão é essa. A mim não me... foi um verão melhor do que o que tínhamos assistido no passado. E que tem razões também. Não é que tínhamos feito muito por isso. Mas, de facto, melhorou. Os portugueses foram mesmo menos para fora e menos para o Algarve. Ficaram mais por aqui, desde esta região. Os espanhóis foram menos para fora e menos para a longa distância. E mesmo em Espanha vieram para mais perto que foi em Portugal. Ajudou, naturalmente, que os novos equipamentos hoteleiros e as centrais de reservas espanholas canalizaram para aqui, de facto, flutos turísticos espanhóis. Como italianos, como franceses, de facto, isto melhorou. Agora, agora é que se vai ver, que é a partir de agora, até maio, junho, é que vamos ver a nossa capacidade de mobilizar meios da sociedade civil e da sociedade autárquica para trazer turistas para a Figueira. Porque trazer em junho, agosto, junho, julho e agosto, não é difícil, mas é mais fácil do que trazer de outubro até maio. Agora, é que o grande desafio que está colocado para todos nós é agora. E este grande desafio também é, e é claro que também é, para a nova unidade hoteleira que está aqui. É para a nova unidade hoteleira, mas a unidade hoteleira só por si não usou o problema. É preciso as outras unidades hoteleiras, é preciso a restauração, é preciso agentes de viagens locais e é preciso a autarquia. Isto, o que falta na Figueira da Foz, eu sinto mais uma vez, já tive a oportunidade de dizer isto noutros fóruns, o que falta na Figueira é uma associação de promoção turística da Figueira da Foz. Como tem Lisboa? Lisboa tem uma associação de promoção turística partilhada, é uma organização pública ou privada, entre a Câmara Municipal e os agentes económicos privados. Eu sou administrador de um hotel em Lisboa, todos os meses contribuo, através desse hotel, para a Associação de Turismo em Lisboa, que tem por obrigação promover os diversos aerópagos e juntos operadores turísticos o destino em Lisboa. É algo que falta na Figueira da Foz, que eu penso que é importante juntar as boas vontades dos empresários e assistentes, na restauração, na autaria, dos agentes de viagens, na Associação Comercial e Industrial e na Câmara, para promover, de facto, o turismo, com esta nuance que é importante para a Figueira da Foz. Se nós não ocuparmos, eu acredito que não é fácil ocupar durante a semana, mas se nós não ocuparmos sexta, sábado e domingo, na época baixa, com congressos, com realizações, com feiras, com tudo isso, bem, eu continuo a não perceber porque é que, aqui, a dois passos da Figueira da Foz, existe, por exemplo, o equipamento ali na zona da Batalha, que todas as semanas faz feiras dos mais diversos tipos. Expo à Batalha. Expo à Batalha, expo ao salão. Não tem uma única cama hoteleira, não tem restaurantes, que eu sei, a não ser, tem que se andar de carro para ir ao restaurante, e a Figueira da Foz tem equipamento ali, tem restaurantes, que têm infraestruturas próprias para fazer, como seja, o parque das gavoltas, para fazer feiras todos os fins de semana, ainda não as faz. Essa é uma pergunta que eu tenho. Há uma concentração de eventos no verão, é isso? Os eventos que são no verão são eventos de outro tipo. São grandes eventos de massa. Próprios da época. Próprios da época. Agora era preciso também diversificar o calendário de outro tipo de eventos. Mas, permita-me também, que eu refiro, fazer esta pergunta. O que é que leva esta gente, em julho, agosto e setembro, a virar a Figueira da Foz? É uma pergunta que devemos fazer. Porquê que os espanhóis vêm cá? Vêm à procura de quê? Essencialmente, na minha opinião, vêm à procura do sol. Predomina, predomina. O sol, praia, predomina. Nós não temos uma grande patrimonio histórico construída, infelizmente para nós, com o Embertaio, nós não temos, vem à procura do sol. E eu lamento, e há um desafio que fica aqui colocado, a Figueira da Foz devia estar cheia de esplanadas. Cheia. As ruas da Figueira deviam ter esplanadas. E nós, lamentavelmente, temos umas duas dúzias de esplanadas. As pessoas o que querem é, de facto, olhar o mar. E as praças deviam ter vida. Deviam ter vida. Nós devíamos criar animação e vida. E isso não significa pôr as pessoas a tocar nos cantos das ruas, ou no picadero, como se fez em outros tempos. Não é preciso. É preciso criar espaço onde as pessoas possam estar, ver o mar, ver o sol, apanhar o sol. Isso é muito importante hoje, que a cidade esteja limpa, mas que tenham equipamentos para que as pessoas possam disputar aquilo que elas verdadeiramente vêm à procura. E elas vêm à procura do sol e do mar. E da sombra também, não é? Às vezes, quando é preciso. Deixa-me só, muito rapidamente, acrescentar o seguinte. A maior parte do turismo da Figueira é nacional, não é? É nacional. E da região. E da região. E, sobretudo, da região. E incrementou-se, de facto, este... E uma praia de proximidade. Ter-se-á incrementado durante este verão. Enfim, até que ponto é que se deve ou não à crise que o país atravessa, no sentido de as pessoas evitarem destinos mais dispendiosos, enfim, é uma questão que também merece ser refletida. Vamos, então, passar aos assuntos cintos e temos 10 minutos, já gastámos metade do tempo para esta edição. Carlos Beja, dia da cidade, comemorado na Figueira da Foz, 132 anos depois, a cidade continua e há de continuar cidade. Exatamente. Não, a minha única reflexão, e é um apontamento muito breve, sobre a função do dia da cidade, porque, enfim, quem é figarense, adotivo, por nascimento, são todos em pé de igualdade. Isto aqui, ser figarense, é um bocadinho como ser votante nas primárias do PS, seja um militante, seja um simpatizante. E é por ser gostar. Então, nós os dois somos simpatizantes da Figueira da Foz. E, portanto, tem o mesmo direito de qualquer militante. E, portanto, a minha reflexão era esta. Se não valeria a pena pensar seriamente, para além da chamada comemoração oficial, fazer deste dia um dia de festa. Acho que vale a pena pensar nisso. Um dia de festa significa procurar... Não, como sabe, durante muitos anos o feriado municipal da Figueira não era no dia de São João. Durante muitos anos. Eu não vou tão longe, porque, como sabe, enfim, se tivesse que haver um feriado municipal na Figueira da Foz, deveria ser no dia do nascimento ou da bordo de Manaus Ferreiros de Fumares, que é, de facto, o grande vulvo da Figueira da Foz. Mas não vou tão longe quanto isso. E, portanto, estar no São João... Eu não digo isso. Não precisava mudar. O que eu pensei era que envolver o Conselho, envolver as coletividades, envolver os cidadãos numa festa, ou em acontecimentos que proporcionassem uma festa, para que as pessoas verdadeiramente sentissem também que a comemoração da elevação da Figueira da Foz da cidade é algo que é partilhado por todos. E não apenas num hasteado na bandeira. Eu recordo que, de alguma forma também, se é verdade que o 5 de Outubro tinha o seu valor simbólico num hasteado na bandeira, havia um conjunto de festas e festividades para o país, que significavam a implementação da República. E que é um pouco também isso. A elevação da Figueira à cidade devia ser um ato mais precipitado pelos cidadãos. Eu recordo que, nos outros anos, se fizeram desfilos na Figueira, comemorativos das atividades do Conselho, mas se ela tivesse um caráter mais popular, mais participativo, penso que era importante para as pessoas também sentirem o orgulho da sua condição de Figueirense. Mas filha desta opinião, António? Partilho, partilho. As cerimónias protocolares têm o seu espaço, naturalmente. Mas um dia, como aquele que nos estamos a referir, porventura mais do que nenhum, merece a participação das pessoas, de todos os figarenses e, porventura, daqueles que nos visitam. E o Conselho Estratégico da Região, Dr. Carlos Beira? Eu introduziu este tema porquanto, como é sabido, vai ser criado e vai funcionar o Conselho Estratégico da Região. Eu penso que é muito importante este facto, porque nós estamos a assistir a algo de muito interessante. Nós, há uns anos, tentámos, e por mim também eu assumo, porque também é essa batalha, tentámos a regionalização e foi um projeto que foi, não foi sufragado pelos portugueses a referência. Embora, embora, Carlos. É um Conselho, enfim, tem aqui uma divergência. Foi sufragado, mas não ganhou. Não foi sufragado, mas não ganhou. Não foi sufragado, mas não foi positivamente. Bem, agora, depois disso, entrámos aqui num período de refluxo deste fenómeno, como é que nós reorganizamos administrativamente o nosso espaço. E este Conselho Estratégico da Região pode ser mais um passo para aquilo que eu penso que é inevitável, que é que os organismos regionais, nomeadamente, as comissões de coordenação, sejam órgãos com mais poderes, poderes descentralizados do Estado, descentralizados, mas também com mais responsabilidade política, nem que seja por via da eleição indireta, através dos autarcas. Isto é, se eu elejo um autarca, eu vou lhe dar o meu voto no sentido de eu representar o meu Conselho também no âmbito regional e, portanto, numa descentralização de competências que venha de cima para baixo, com poderes dados ao organismo regional. Nós não podemos continuar neste algo confuso, que é termos a desconcentração do Estado em algumas áreas e depois temos o organismo regional, como a CCDR, que tem imensas competências do ponto de vista financeiro, veja se estão nos fundos comunitários, mas não tem competências políticas para exigir, do ponto de vista político, o espaço. E eu penso que este Conselho Estratégico pode ser o primeiro passo. Para definir a estratégia de uma região. Exatamente. Sem irmos ao referente regional, sem criar os órgãos eleitos, porque eu sei que o futuro é muito cidadão. Doutor, este Conselho Estratégico não devia ter sido feito ainda quando o anterior quadro comunitário de apoio estava em vigor, precisamente para definir a estratégia deste novo quadro comunitário? Era assim que devia ter sido, porque, porquanto, como sabe, o envelope financeiro deste quadro estratégico foi negociado sem que as regiões e os cidadãos pudessem participar dele. E, portanto, podia ter havido aqui a cautela, fazer isto mais cedo, do lado aqui as propostas regionais, do ponto de vista daquilo que é o envelope financeiro dos 20 mil milhões de euros até 2020, pudesse também ter participado. Que essas propostas participem da região e não impostas pelo governo. Exatamente. Mas, enfim, mais vale tarde que nunca. É o setor padrão. Mais vale tarde que nunca. Olha, eu, 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 o Carlos falou de várias questões, de várias questões. Falou da reorientação administrativa, falou de, daquelas que podiam ser as orientações para a região através de um empossado Conselho, recem, não, irá ser, irá tomar posse, não, não, vou ser Conselho Estratégico, mas, sinceramente, eu tenho algumas dúvidas relativamente, eu tenho algumas dúvidas, porque a questão é a seguinte, a questão é de ordem política, a questão não é de ordem, enfim, mais Conselho ou menos Conselho Estratégico, a questão é a vontade política, ou seja, para o novo modelo de planeamento, de gestão de recursos, de investimento, tem que haver por trás disso uma capacidade de decidir politicamente de uma forma forte, de uma forma afirmativa. Claro que isso faz-se com as pessoas e faz-se com todos os interessados, com todos os agentes de mudança, não me parece, com as atuais competências da Comissão de Coordenação da Região Centro, que no fundo é organismo de caráter de gestão técnica, não me parece que tenha força suficiente para nos trazer algo de diferente daquilo a que já estamos habituados. Falamos então. Só que eu referi, como é evidente, que este é um caminho que pode começar-se aqui, que pressupõe vontade política, obviamente, de alterar o Estatuto das CCDs, como é evidente. E eu estou convicto que, num futuro muito breve, vamos ter que fazer essa alteração do Estatuto Político das CCDs e que vai haver vontade política para fazer essa alteração. Isto é a minha convicção. Para fecharmos este ato de Conselhos, necessidade de São Tavardense, para quê e porquê? Duas breves notas muito rápidas. Gostava de falar da cidade de São Tavardense, precificando nelas as coletividades da Figueira. Pelo trabalho que a cidade de São Tavardense tem feito nos últimos anos, e agora levou à cena uma peça com dezenas de jovens e menos jovens tavardenses empenhados na divulgação de uma grande alma teatral, mas sonificando delas as múltiplas coletividades da Figueira da Foz, que são imensas, que nasceram com muitas dificuldades, como é sabido, num período conturbado do nosso regime aí na monárquica, muitas delas, e mais tarde do regime republicano no início, mas que são, de facto, um exemplo de vitalidade, participação dos cidadãos da Foz na sua vida comunitária. E quero aproveitar, obviamente, não tinha tido ainda, apesar de o fazer, para, na pessoa do falecido Azanha Gomes, planificar esse trabalho das coletividades, que é um trabalho muito importante para a Figueira da Foz, muito importante para o país, porque revela a cultura popular naquilo que ela tem de mais essencial e de mais importante. E, portanto, homenagear a sociedade de São Tavardense e a sua obra, homenageirem também a Azanha Gomes e todas as coletividades do Conselho. Para mim, eu tenho uma última referência. É uma pessoa que morreu, que eu era amigo e que, de alguma maneira, também está ligada à Figueira da Foz e que está ligada, digamos, ao espaço que hoje temos, que foi o Emílio Rangel, de quem eu era particular amigo, há muitos anos, e conheci-o, e que foi o homem que deu uma padrada de chaco na comunicação social em Portugal. E eu estou convicto, que se hoje há televisões nos Conselhos, televisões online como esta, se há rádios, muito se deve à determinação, ao caráter e, digamos, há o azadia, como que o Emílio Rangel, há uns anos atrás, rompeu barreiras, lutou contra os meninos existentes, fez a TSF, depois fez a SIC e que foi o homem que, enfim, rompeu os cânones tradicionais da comunicação social em Portugal. Ele era muito amigo da Figueira, levei cá muitas vezes, almoçou e jantou muitas vezes aqui comigo, eu queria-lhe aqui dar, só daquilo, relembrar essa memória de um homem que fez muito pela comunicação social livre em Portugal. Posta em Emílio Rangel, Tónio Padrão, para concluir-me sobre as coletividades. Olha, eu conheço já há muitos anos a sociedade da Instituição Taradense, aliás, como conheço outras coletividades e associações, o seu papel é inestimável no que respeito a verdadeiros agentes culturais, têm um papel que é insubstituível, pelo que faço minhas, as palavras do Carlos. Relativamente à referência que fiz, enfim, recordo com saudade e com apreço todo o trabalho desempenhado pelo Asanha Comos. E nós regressaremos com mais um Estado do Conselho, para aferirmos novamente o Estado do Conselho, dentro em breve, aqui na Figueira TV. Obrigado.